Hoje o caso não merece, Fernando. Hoje o caso não merece, Fernando. Hoje tem dinheiro, Fernando. Como é que ele conseguiu botar a cobra aí? Ele empurrou isso para baixo. Tem a cobra do granho aqui, fica só aqui. Beleza. Parabéns aí. Parabéns aí. Olha o garoto. Vem, capitão. O capitão é lindo. Os capitão até atrás. O capitão está aqui. Como é que ele subiu só? Carada. Carada, carada. Carada, carada. Carada, carada. Sobria. Aran, carada. Aran, carada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.